e aí parou eu parei aí papo reto eu parei também parei parei também eu com 18 anos tem um 50 e seco pô me amarra e menina baixinha já papo reto aí me amarra e mulher baixinha já papo me amarra e menina baixinha sabe rapaziada fala que a qualidade e mais um vídeo aqui tá ligado com pisada rumo a the legend estão perto então elite aqui é assunto da live se você perdeu aí mano me segue na twitch para não perder mais nenhuma live e domingo tem live no youtube também passou o meio ah entrou dois aí na casinha quem tava comigo ali aquele meu deus do céu na minha frente é muito ruimzinho quero bater 1 e 70 logo para começar a jogar basquete caraca tem que ter 1 e 70 para jogar basquete meu deus do céu eu quero bater em você depois de essa parada você falou que tá doido velho rapaziada não precisa de altura para jogar basquete você vai ser profissional não vai então pronto para se divertir mano ali eurofox tem quanto de altura velho ela tem quanto de altura 1 e 78 achei que ela era bem mais alta achei que ela tinha 1 e 84 sei lá não eu sei mas para mim ela ela era maior que eu não é alta mas eu achei que era mais alto do que ela é um 81 é muito mais alta que o tamanho assim cara que tem 14 tem um 79 alto para cá estamos na base ainda perdemos ganhamos perdemos 100 mil e caraca a partir tá boa para ganhar a galera que eu nem aí para baixo aqui ó 5 7 resenhamento tá ligado toma vai tomar para ver com a 5 cegada na cara pulei joguei meu deus tá o brasil inteiro aqui bora 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 ah essa é a raça machucou muito ta com a capa pirladina nossa oh thank you para mim eu tinha morrido já há muito tempo volto por foto fiquei uma atrasidinha Pera aí, pera aí Faz show aí, pelo amor de Deus Que? Não matei Achei que tinha matado, velho, menos 80 Nossa, tinha certeza Tinha matado o cara, cheguei a mira do cara Jesus Cristo Já acabou a porta dessa Tenta matar o da rua e pegar uma Caraca, que tela Tem 80kg de altura Ah, eu fiz merda Ah, vou te digo também Não sei nem porque essas portas estão comprando Eu vou ficar aqui pra pegar uma desses moleques Eu tô de CT, CT É só M4 Tem lá Jogou muito Entendeu a maldade ainda não? Tô esperando essa desgraça morrer pra pegar a arma deles Tem um casinha Tem um lá também Quem tá atrás de mim aqui? Eu Ah, fortalecimento tá tendo, hein, pai Caraca, avalando pra cara O som tava vindo da rua Você quer desert? É, dropa aí, dropa aí Tá aí no chão Jesus Tem B comigo aqui, ó Jerisfaldo Nossa Ai, carica Tem rua, tem rua, tem rua Nice, pai Matando geral na B Último é meio, né? Entrou, entrou o B Tá onde? Você de graça, velho? Tá base, tá base, tá base Ah, tá Boa, jogador É isso que é round, hein Que round, hein Aí, a fama Acho que o cara dropou pra mim E ganhou o round Caraca, tô vendo A merda que eu fiz agora Eu peguei a Eagle E entrei a Dega Ganhando meu pé, velho Caraca, rapaziada Tá até agora falando Da altura deles, velho Gostaram mesmo De saber de altura, hein Pra quem não entendeu Quem não tava na live, rapaziada O médico falou Que eu tinha No máximo 1,74 de altura E hoje eu tenho 1,81 O que significa Que tudo que o médico falar Não acredite, tá ligado? É essa lição Que ficou pra mim na vida, tá ligado? Agora o Kaiji Fala aí Mano, minha família toda É muito baixinha, velho Não sei nem por que Que eu tenho 1,81 Papo reto E tipo Eu nem sou, tipo Rico nem nada Pra comer tudo do bom E do melhor E o cacete, né Sei lá Vermelho Claro que tem, velho Eu vi uma vez, velho No Facebook Dois órfãos Eles foram separados Gêmeos, tá ligado? Foram separados na No orfanato lá Tipo, bebezinho Aí um foi Adotado pra uma família pobre E outro pra uma família rica Tá ligado? Aí o cara que Foi adotado pela família rica Tava bonitão Ó barbão Não sei o que Todo cheio da saúde E o cara tava feião Tá ligado? Tô largado O outro Muito bom É um ruim Acho que eu ia fazer Dona Florina Tá muito meado Tinha um na rua, hein, velho Nossa, fama Se eu tivesse de acalma Eu matava todo mundo Deu pena Saga aí Que foi cascalho, velho O cara consegue me dar tiro E jogar a galinha ao mesmo tempo O cara da rua recuou O outro no TR aqui Puxando o túnel Aqui aonde? Eu não sei Onde que é aqui? Tá no TR Ali, ó Vou pela rua, então Se o médico falou que tem fimose Devo acreditar? Não Com certeza Só que É só o IGTÁBIL Tá ligado? Desse de cápsula não dá nada, não Mano, é que GH é pra você Ficar com a textual, tá ligado? Pra tu ficar com a Dá um tesãozinho Que não tá entendendo E o Tadadafila? Foi preso Tadadafila Tu conhece Tadadafila? Foi preso Ah, não sei por que não Mas tava com arma Droga Anabolizante Piroca mesmo Lá Tomara Quem me bangou aqui Tem que morrer muito Tinha que ter como trabalhar Tem um lá? Tem um lá Joga muito Só que horas Dez horas ainda Pô, cara de doze Filho Aí deu pena Qual é a menuzadinha? Flynn Salve KNG Papo reto Patiola Pô, tá muito ruim a internet Que isso Já te falei Que net Não é bom Nossa aí Eles tão fazendo A mangue de profissional Que não é ruim Eu tenho que prender ela Pelo amor de Deus Meu Deus Que punk Ai o jogo Tá tão chato Que a plateia chega Se retirou Aqui Tem vários Bepa Eu meio Mancho Tá sentindo Ninguém Tá entrando Jodão Ah, na B Tô na Disney Tô na Disney Tô rushando O mid Aqui Ó, tô rushando Meio Agora Aqui Tô meio Da onde? Matou o miado Tem um cara E IP7 Banguei uma Ah, segura lá onda papai Aí, maneirinha essa skin aqui Que eu peguei Tapinha no cara pulando Daquele jeitinho Do jeito que eu sou acostumado Ah, Thiago Góes Nice ontem papai Pode tentar com a mata Vai, é bom Isso aí sempre teve Eu acho Amassei ele de alto Já tá falhando em 3, 2, 1 Nossa, bang boa, hein Morri Tô morto no meio Tem que jogar um na casinha aqui Vou morrer agora É que jogo bom, viado Eu tô parando Meu mulher continua andando Lá na puta Que merda Peguei um na casinha Ah, subiu Subiu o esgoto Subiu o esgoto Tá de AK, hein No meio Nossa, rasgadíssimo Aí Aí Tem no meio Tá menos 50 Ele pelo menos É, ele pegou a AK Cadê AK, ó? Aí deu pena Tem dois no meio agora Caralho O miado morreu O miado morreu Vamos ver se cara é bom Na Alp, meu Que ele tava negativo Até agora Ah, teleportado Boa Só ruimzão de Alp Só jogando aqui, ó Na mente, tá ligado? E caraca Do nada O muñeco mirou pro chão Acontece com mim todo dia Toda hora Toda noite Alimentação Maravilhosa Quem é bom Tem casinha É, eles tão fazendo Fazendo casinha Ai, calia Tô avançando rua Quem tiver aqui faz chup Lamo de Deus Vários Sei mesmo Tem mais um casinha, tá? Casinha morta Casinha morta Boa Tem mais um meio, eu acho Tinha um lá pro túnel, eu acho Tinha um lá pro túnel, eu acho Tinha um lá pro túnel, eu entrei A gente botou no mapa Tô olhando o esgoto da casinha Aonde que a gente tá explotando? Lá na boa Eu acho que tá esgoto, hein Eu acho que tá esgoto Se a hiv é do esgoto Boa É isso, time Dando a vidinha a vocês, hein Tem que fazer nos últimos dias Cara, que papo é esse no chat Joga, joga e pra lá E joga pra cá Papo de maluco no chat aqui Sei não, Vinizinho Papo de maluco Pô, meu chat tá maneirinho pra cara O segundo jogando de alfa Nesse jogo é diferente, velho Caralho, cada tiro tem que apertar VVs 59 vezes, velho Pô, jogar de alfa E não é mulher gostosinho Irrível, velho Caralho Se não tivesse isso Nossa, ia ser muito apelão Meu Deus, que bagulho linda Tá lá É um casinho de AK Tá lá, tá lá Vários lá, inclusive Saiu, morreu Automático Saiu, morreu Saiu, morreu Saiu, morreu Ai, meu Deus Movimentamento Daquele jeito Eita E esse estraife aéreo Uh Zero braba Ó, saiu, morreu, hein É só sair Ai, Kalika Caralho Meteu só a pokebola Hum, meteu Tô com saudade da minha pokebola Papo de maluco Tem lá Ai, time Como é que tá a B aí? Caraca, parece que é um inimigo aqui Que doidinho Tá lá Meio, 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 meio Tem mais um no meio lá Nossa, eu saí Botou todo mundo, velho Tá atrás da... Eu também fui Eu fui dar uma olhadinha rápida Tinha dois me mirando já Mano, eu mirei ali o round inteiro, velho Eu saí e voltei Tinha cinco Tinha um pra rua e dois pro meio Pantoar 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 Nossa, tá os dois bombi na esquerda Tem um de alco no meio Ele tá atingindo Não, 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 velho Mais um bom, mais um bom Eu acho que tá dentro do bombi, velho Bombi, bombi na esquerda Bombi na esquerda Agora não pode entrar mais Ele tá de alto Valeu, valeu, jogo nice Aí, estreifou, hein? Boa, moto, boa E as mil, curto CS Tá ligado? Usa o Flynn O Andy e o Flynn agora são amigos Faz aquela Pô, de glock o pai tá clicando ultimamente Pelo menos eu vou morrer com uma arma boa que dá pros outros pegarem depois Ah, isso eu gosto Que eu... Você sempre morre, eu pego essa 5-7, né isso? Vai, machucado de volta Machucado de volta, hein Eu vou lá Eu vou lá Porque eu sou corajar os gelosinhos pra caraca Isso, isso, que é isso, que é o que? Cara, a gente ficou tudo na escuta aqui É isso, é isso, é isso Vai pulando pra mim Vai pulando pra mim Aí, não sou muito bom de 5-7 não, hein Eu sei que ela é boa, mas eu não sou muito bom com ela, não Não sei por que Boa Deve ser por falta de jogar, velho Tô rustando CT Corredor Morreu o corredor Tá uma de ultimo Meio Meio Tá com o de vida, o de vida Boa, boa, boa Mano, 5-7 eu tô ruimzinho pra caraca ultimamente, velho Qual foi, velho? A gente não perde, velho Tec9 Caô Olha isso Liura Liura tava no FapFap, não faz isso Deve ser adionto ainda Mentira, velho, você conhece essa desgraça da onde? Não, aquela garota que tava pegando o número Foi pra ele Meu Deus Aí ele foi aqui jogando no Red Label Lavando o pé com o Red Label Caraca, esse moleque Que isso, velho Cheio da grana mesmo Bota que pariu É o guardaço lá, velho Bota caralho Roubou meu fuzil Atirando meu fuzil fica fácil, né, 0-B? Tá com medo, hein? Bota a cara não, filho Tem um aqui, hein? Ai, calica Peguei o mid Tá aqui lado, tá lá Tem que ir lado? É pra lá, eu acho Vou abrir o vinho agora Tem aqui onde? Lá em Londres, né? Peguei o novinho Ah, viu, cara? O cara abriu correndo de pra mim, sabe? Me dá uma só Como é que mano vai descer? Beleza Aí, beleza Nossa, menos 80 Achei que tinha matado essa desgraça, velho Pô, jogo, tá maneirinho de vinho, entendeu? É o último round, hein? Eu tô de Eagle, mano Quero Vai comprar nada Vai morrer alguém, por favor Mata 10 aí todo mundo que dá pra ganhar, velho Vou devido se não dá, hein Se eu ver boneca eu mato, velho Não tô vendo? Caraca, ele ganhou minha casa agora, velho E joga pra um lado, joga pro outro e não vejo ninguém Morre, 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 morre Tá cego, velho Eu não tô cego Eu não tô, não Olha o linguajar aí, obsceno aí, pelo amor de Deus Avançou aí e aonde, velho? Aí não é posição, não Esgoto Aí é a lagoas, né? Volta, volta, volta Ela tá miada, ela tá miada Só que tá aberto aqui nesse jogo é minha botex Eu pisco e meu time morre, impressionante Tem dois na escada do meio e um no vinho lá, tá ligado? Ah, tá miada, velho, o bagulho era B mesmo Tô tentando, velho, tá ruim, velho? É Mas tem esgotinho Tem rua roxando Ela tava resinhando, o chat tava... Tá casa já Falando mal Tá na esquerda aqui, lá Tá aqui embaixo Olha o time, caralho Menor, já fiz vários vídeos sobre o Dica, mano Só olhar aí no canal já, é E celular? Também Vale pra tudo, pô Noção de jogo, tá ligado? Jogou muito Virada? Se todo mundo matava 10, acho que dá pra ganhar, hein? Tô vendo ninguém, viado Meu Deus É, o Biga tá jogando bem Eu quero ver alguém na minha vida Será que tem como? Vou de 1.040, hein Só up Minha vida que cê é maluco, papo A minha M4 ainda é banida pelo menos, então Lá era ruim, pra garante Mas calde, olha Skin the skill, pô Minimum dos adversos na meia, hein Vou matar um aqui, peraí Só pra acabar batando Tem 19 anos, mano Ai, Kalika Socorro O cara tava muito atrasado Deu tiro lá, onde ele ia passar futuramente Aí deu pena de mim Bag na rua Puta aí, barulho, tô cego Estamos Toma Que? É o Biga Toma G de novo Meu Deus É só botar a cara Leva Tem um cara rua aí que tava de rito ali, porra Peguei na dele Toma Já vai Já vai, papai Brota, leva, filho Brota, leva Comigo não tem essa Porra, morri por 2 barraforas 2x2 2x2, bora Tem a Kai dropada na rua MP5 M4 O cara tá bom O cara joga, mano Amigo do time Onde tá? Direita e esquerda Lá Nossa, esse cara é muito doido Na trocação ele tirou ele que ele ia trocar de arma, velho M40, fazer o quê? Meu time que foi maneirinho ali O cara caiu de M40, eu ganhei muito esse round Fiz acontecer, fiz acontecer 3 vezes Mata 10 aí, todo mundo vai dar pra ganhar, hein M40 que já deu Quero Quero, se geral matar 10 aí, dá pra ganhar, eu acho, hein Deixa eu só fazer mais uma aqui, peraí que eu vou falar isso não Eu quero fazer mais duas daqui Porrada com a barriga, velho A maioria, né, mano, aquela última que foi... Diferente por ter sido boa É porque eu acho que os caras tão dando a vida, não tão dando muita cara Tô de deserto, olha e ninguém entra, vem ver Tô de deserto Tô de deserto, cara, tão de AK e tão se escondendo, eu fico Que é muito difícil, né Querem ganhar demais, você já foi no túnel? Tem AK, tá com a madeira, velho Caralho, como é que ficou... isso que eu fico balado com esse jogo, velho Como que eu fico bangado com uma bang dessa, viado? Mano, eu faço a bang pro alto, fico atrás da parede e eu fico bangado Qual o sentido disso, velho? Mano, eu não tenho sentido esse jogo, tu quer entender o jogo Caralho, meu deus Ah, olha o time! Meu deus, eu passei em cima daqui Meu deus Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu tenho mais smoke Tem um ADH de M17 Tá novinho aí Qual é? Vou plantar, hein? Meu deus, eu achei que eu não conseguia puxar a C4 Nossa, nice smoke Joga safe, joga safe Você que vai ganhar esse round aí, Zenk Tem que matar pelo menos um já Veto Dá cara não, Aquila Ficou suave aí Tira a cara É, agora é teu Meu deus Tem um miadaço Esse aí da esquerda tá miada Valeu Ele tinha que ter ganhado um, viado, senão não ia dar merda Eu tinha que ter matado o primeiro Era só matar da catedral Nossa, eu quase dei tap no cara da catedral ainda Só que pegou no peito Então... Não deu Se matar geral o 10 aí dá pra ganhar eu acho, hein? Bora, bora, bora Tão armados geral? Os caras já empataram já, né? Já Sim, 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 sim Aí é pra jogar sério agora? Vamos roxar o túnel então Bora É, lá é doideira, mas bora Não é pra parar não, hein? Eu vou igual maluco, velho Eu vou morrer pra vocês Eles tão fazendo a gaíla pela direita Eles tão fazendo a gaíla pela direita Tô olhando o coste Agora a Madras sabe o que é o túnel já Essa arma que não é pra aqui Tomou o HS e não morreu, 28 Puta que merda Tem bem um Nada a coste, por enquanto É isso o time, gente, é bang não, porra Que aí cês tão tudo aí ainda? Tô olhando o coste então Bora, bora, entra aí Madeira, Madeira Entra junto, entra junto Tá no smoke aí da Madeira Pera, cês tem entrada aí Pera, cês tem entrada aí É ali, não pode não, velho O cara tá ali de cara no Caracol, cês banga ele Complicado, o PCS tá tentando, mas... Se não deu pra bangar, não banga mais não Esquece, tá bem, gente Parece os pateta entrando no bagulho, velho Nossa, obrigado Que quebrou agora foi o HS no primeiro Ah, quebrou agora Deixa oito 10 Negativo Negativo O cara tá negativo Tem um cara na Madeira do meio, acho que ele tá de alto Tá de alto Tá de alto, ó Peguei Caraca, olha só bang Peguei o outro Vamo ganhar pá, vamo ganhar pá Ganha essa rua aqui Ganhou a rua, a gente ganhou lá Faz two, aí tem um aqui pertinho Tem um aqui, tem um pequeno Tá onde, Patrick? Ele tava pertinho, sem o jeito de ele tá agora não Ele bangou Caralho, velho Tô conseguindo pegar uma bomba, velho Tem um cara vinho abrindo aí Vinho e esse cara Tem um esgoto ainda, velho Nada perto Boa Vou abrir o bomba, vou abrir o bomba Vem alguém comigo Tô indo, tô indo, tô indo Tô filmando, tô filmando Tô filmando Calma, 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 velho Tem um tomou Morreu Tomou, tomou Vai ter aí que você pega ele guardando, ó Ele vai se esconder muito agora, ó Ô P7 Travinho O cara te deixou fortão, mano Papé reto Fortaleceu Bravo, mano Cleo, muito obrigado pela ajuda, mena Tão junto, Tex Sem bêbado Sem like Aí deu pena de mim Papé reto Cleo é maneiro, tá? Colega minha Mas o álcool ainda tá um pouco no sangue Tem que mijar mais um e as três vezes aí pra sair Ah, o álcool tá saindo, né? É, claro tá saindo, busco, velho Tem um pouquinho só Tem que chorar a banha e o cara puxa a C4 aqui, onde é essa, Cleito? Opa, tá pão duro, hein? 4 mil de grana Que pão duro, pai, comprei tudo Tá na escada do meio Eu tô cega, brincadeira, hein? Tem um perto da madeira aqui, hein? Perto da madeira Onde que eu tô? Onde que eu tô cego? Tônio ruxado morto Esse jogo que tu fica cego, tu perde a noção do espaço O cara tá achando que ele é esperto, tá ligado? Não conhece o pai, não Vocês tão indo pra onde? A ou B? É onde ele faz faculdade e eu dou aula, porra Maluco A gente tá dentro do A já, praticamente Vou chamar atenção na... Chamei atenção e morri, vai lá Agora é com vocês Chamei atenção Chamei atenção Cadê o carregador? Aí pega meu carregador lá no quarto, por favor Tá em cima da cama Oi É, porra Tá pra B, velho Tá pra B, velho Não É, porra Pode ser Putano Tô teleporte Meu Deus Tá em cima da cama aí No negócio Ah, esse áudio já foi, né? Professor de recuperação, segura tão onde hein, já é, jogador? Cê tá muito cheio de marrinha Cê tá muito cheio de marrinha Vanuzia, entra no link que tá aí fixado e aprende aí o que cê vai receber no sorteio, pelo amor de Deus De novo O que o curioso tá aguardando? Valioso Pessoal gosta né Se liga aí, mano Papé reto Papé reto, o atalheceu brabo Ô, Vinizinho, segura a onda aí, pô Na moral Mano, eu vou bangar atrás de tu, Zank A gente não pensou... Vou bangar na frente e ninguém bangar na frente Gabriel Lira, muito obrigado, menor Tamo junto, Texas, é Vou matar pra tu agora nesse round aqui, mano Match point Só uma só Sai, filho Segue a vida do mundo Peguei mais um, bora Ganhamos bom, já era Meio, meio vários, meio vários, meio vários Nossa senhora, na hora que eu virei de costa Pode ser o sócio 50 Caô Boa, boa Se liga aí, mano Meu Deus, gente, calma, calma, calma Joga muito, joga muito, velho Eu falei, se todo mundo matasse 15 Dá pra ganhar Eu sou planter Eu sou planter Meu Deus, meta 15 depois na track lower Papi reto Mata 15 Deixa eu só ler uma mensagem aqui Meu Deus, perdi em 5 pontos Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 parei Parei de jogar esse jogo Na moral, parei Parei Não, não, não Eu ganho a partida e perco o ponto Me explica isso GGWP Na moral Deixa só o Leandro Net aqui Maria Eduarda da Silva Vamos jogar? Se for Elite pra cima dá pra não jogar Mas muito obrigado Tamo junto É o que? Não, na moral, pode jogar o jogo Acabou, pra mim acabou Pra mim acabou